A GASCIS nação em 2008, no intuito de atender o mercado de entrada de energia para grandes consumidores, consumistações blindadas. Hoje a GASCIS atua em um mercado tanto consumidor quanto mercado de geração de energia. Nesses 16 anos a GASCIS sempre acompanhou o mercado, inclusive o mercado solar. Hoje a GASCIS, o grande diferencial dela é a sua qualidade. Nós prezamos pela qualidade desde a matéria-prima até o produto acabado. Inclusive nos preocupamos com o parceiro de mercado que estamos atuando. Hoje a GASCIS tem um parceiro de mercado que é a Chinti, que tem produtos de alta qualidade. A GASCIS é especialista na montagem de Skid solar. Nós estamos aqui com um Skid de 2,5 MB. Bom, a Chinti já é uma referência na fabricação de disjuntores no mundo inteiro e não é diferente com os disjuntores de 800 volts. Nós somos no Brasil um dos pioneiros desse tipo de equipamento. no Brasil, com o estoque à pronta entrega, com um custo-benefício ótimo e, além de tudo, nós temos todas as certificações. O produto já é reconhecido no mercado europeu e em outros mercados mundialmente. E no Brasil, cada vez mais a gente está crescendo, a gente está nos projetos solares com um produto robusto, de fácil aplicação, flexível, com a possibilidade de diversos ajustes de corrente e com muita qualidade. E você? Não pode ficar fora dessa. Venha junto, porque a GASCIS e a Chinti estão distribuindo no Brasil o que há de melhor. Produtos e tecnologia. Música 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 Música